A obra de arte que por enquanto enfeita a sala do delegado foi pintada pelo artista angolano Jacarandá Cabongo. Até agora, ninguém sabe dizer quem é o dono do quadro. São várias as hipóteses, mas a gente só vai desvendar de verdade quando o dono, o proprietário, aparecer aqui na delegacia. No dia 1º de novembro, uma quinta-feira, antes do feriado de finados, um empresário passava aqui pela rua T64, no setor Bueno, quando percebeu que um objeto caiu de uma caminhonete que estava na frente dele e nessa caminhonete tinham outros objetos, como se fosse uma mudança. O empresário tentou acenar para o motorista para dizer que tinha caído algo, mas o homem não percebeu e seguiu reto. O empresário desceu do carro, pegou esse objeto e tentou ir atrás da caminhonete, mas o homem já estava lá na frente e o sinal estava assim, fechado. E o empresário acabou ficando preso aqui. Esse homem levou o quadro para casa e quando chegou lá, percebeu que atrás do quadro tinha uma informação muito importante. O que chamou a atenção dele foi o selo, um selo que seria de propriedade da República de Angola, um patrimônio cultural do país. E aí ele procurou primeiramente a Polícia Federal e a Polícia Federal encaminhou ele aqui para a Polícia Civil. No selo também está a autorização para que o quadro saísse do país de origem. Jacarandá Cabongo é um artista renomado em Angola, famoso por pintar mulheres africanas com roupas coloridas e essa árvore, conhecida como baobá. Com a queda da caminhonete, parte da moldura acabou estragando. Para levar o quadro para casa, é preciso apresentar todos os documentos de compra da obra. Toda obra de arte, acredito que tem um certificado. Quando é um artista famoso, reconhecido, geralmente até mesmo quando ele compra diretamente do artista, tem. Enfim, eu acredito que ele vai ter um certificado de propriedade. Obrigado.